Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vamos aprender a fazer um delicioso bacalhau à da portuguesa. Isso mesmo, é uma receita típica para se comemorar o dia da Páscoa. Para você que está sem ideia, não sabe o que vai cozinhar nesse dia da Páscoa, bom, então vou dar a dica de hoje. Hoje a gente vamos cozinhar um bacalhau à la portuguesa, isso mesmo. O bacalhau, ele representa, ele está na mesa dos pratos dos portugueses há muitos anos. É um prato muito típico português e também se comemora nesse dia da Páscoa, que celebra, se comemora o dia do renascimento, é o renascimento de Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos aprender? Muito fácil, muito simples e uma deliciosa e muito gostoso também. Música 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 Em uma cassarola, coloque um litro de água para 500 gramas de bacalhau. Deixe cozinhar por 20 minutos. Música Depois de 20 minutos, escorre o bacalhau e lave bem, para que saia todo o seu sal. Música Esse processo é para que retire todo o sal. Enquanto isso, descasque todas as batatas. Música Música E lave bem todas as batatas. Música Em seguida, pique todas as batatas em rodelas, mais ou menos uma grossura de meio centímetro. Música Em seguida, coloque em uma outra panela o leite e vamos colocar a batata para cozinhar no leite. Música O cozimento da batata tem que estar al dente, não muito cozida, crocante. Música Enquanto isso, picamos o nosso refogado, picamos a cebola, os pimentões e o alho. Música Refogue todos os legumes com um pouco de óleo de oliva. Música Coloque no afogado também umas folhas de laurel para dar um bom sabor. Em seguida, quando estiver os legumes em ponto, vocês adicione o abacalhau, refogue o bacalhau. Música E também adicione um pouco de vinho branco, de preferência que seja vinho seco. Música Para dar um bom sabor também. Música E colocamos a montagem das batatas cozinhadas no leite. Música Uma camada de batatas. Música 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 Ao final de todas as camadas, adicione o creme de leite. Música E em seguida, adicione bastante queijo, queijo ralado, queijo pode ser queijo parmesão, queijo branco, qualquer de sua preferência. Música 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 Para dar um bom sabor, você adiciona pedacinhos de salsinha bem fininha, picadinho. Música 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 Obrigado Dá um like na nossa página Compartilhe com seus amigos o vídeo E até a próxima Um abraço A Páscoa se comemora A Páscoa se comemora Para o dia do renascimento De Jesus Cristo Isso O renascimento de Jesus simboliza O nascimento de uma nova vida Ou seja